O novo técnico, que não é novo porque conhece aqui, é a casa do Vinícius. O Vinícius, para quem não conhece, trabalhou aqui como jogador de 96, 95, 96, 97, 98. Já na minha gestão, o trouxe como treinador. Durante o período dele aqui, a gente foi vencedor. Colocamos o clube na Série A, ganhamos o Campeonato Catarinense em 2014. Então, trata-se de um profissional extremamente competente, experiente. E que vem a somar ao nosso grupo. Volto a dizer, e quando eu liguei para o Vinícius, foi eu que liguei. O Vinícius não titubiou. Vinícius, vamos voltar para o nosso clube. O Vinícius, me manda a passagem que eu estou indo. Depois a gente escute aí, quer dizer, para vocês verem a relação do Vinícius com o clube. Nós viemos acertar aqui depois. Conversando uma boa... Por 15 minutos, nós resolvemos tudo. Então, isso mostra a identificação do Vinícius com o clube. Então, é isso que eu queria colocar, né, Vinícius? Seja bem-vindo mais uma vez. Competência você tem, experiência você tem, identificação com o clube você tem. E tenho certeza que você vem aqui para nos ajudar ao Figueirense conquistar o tricampeonato catarinense. Vamos juntos lutar, tenho certeza que vamos fazer um grande campeonato e vamos conseguir o nosso primeiro objetivo do ano, que é o título de campeonato catarinense. Fala. Seja bem-vindo. É um momento de alegria. Você retornar onde você se sente e é a casa, é muito bom, né? É acolhedor, é confortante e isso nos traz confiança. Então, agora eu trabalho, como o próprio presidente disse, quando ele me ligou eu nem fiz a barba, né? Nem fiz a barba, peguei o primeiro avião e vim para cá, né? Porque um convite desse é desafiador, foi assim da primeira vez, num momento difícil e nós nos unimos e deu tudo certo. E agora não vai ser diferente, vai ser igual, né? Não tem um segredo mágico. Tem trabalho, tem confiança, honestidade, qualidade de trabalho e a torcida caminhando junto com o clube. O Figueirense é muito grande, né? É um dos 20 maiores clubes do Brasil, né? E de Santa Catarina é um dos destaques, né? E a gente vai colocar isso em campo, sem dúvida nenhuma. Na verdade foi uma apresentação e um papo, eu tenho que respeitar muito que já vem sendo trabalhado. O Tuca já estava à frente desses treinos e nada mais justo e coerente nesse momento é que dá sequência aos trabalhos que foram feitos. Não teria nem tempo de mudar algo que eu pensasse ao contrário. Na verdade é fortalecer o trabalho que foi feito essa semana, né? Dar muita confiança aos jogadores e fazer com que eles saibam a responsabilidade que é vestir essa camisa. E é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente já vai resgatar nesse próximo jogo, um adversário difícil. Mas é um bom jogo, é um jogo ideal para que a gente possa iniciar nosso resgate no campeonato. Respeitar todos os adversários, passo a passo, mineiramente. Mas resgatar aquilo que o Figueirense tem de melhor e maior que é a torcida, é o conjunto e a garra. Já vou a Chapecó junto com todo o grupo, normalmente. Comanda no gramado? Não, vou ficar, como disse, vou ficar do lado de fora, porém junto com todo o grupo e dando o apoio necessário. Bom, eu vejo o meu retorno com alegria, com satisfação, porque é um ambiente todo propício para que eu retorne. Um clube, todos saibam que eu tenho uma identificação grande, não só com a torcida, não só com a cidade, não só com toda a relação de direção e com a comissão técnica, mas tudo que envolve o nome Figueirense e as coisas do Figueirense. Então, é uma relação e um momento muito oportuno. Com relação ao time, seria até inadequado eu falar agora sobre contratação, sobre jogadores, porque simplesmente nós nos reunimos ontem à noite e começamos a trabalhar já ontem, mas acho que é cedo eu expor qualquer pensamento meu sem fazer realmente uma grande reunião técnica e conhecer um pouco mais, apesar de eu conhecer basicamente 90% desse grupo. Não, eu não sou uma pessoa ansiosa já por natureza, não sou, sou tranquilo. Eu acho que as coisas, se tem que acontecer, elas vão acontecer, eu acredito muito nisso. E a partir do momento que aconteceu, você tem que estar preparado. Então, foi muito simples nesse sentido. Telefonei, quer trabalhar no Figueira, estou indo já e vamos embora. Então, o resto é muito fácil, porque quando existe essa vontade, como do presidente, do Kleber, de todo mundo para que a coisa aconteça, ela tem que acontecer, na verdade. Você não pode travar os acontecimentos. Você não luta contra a maré. Você tem que correr para a maré. E é isso que eu estou fazendo aqui, estou correndo para a maré. O que mudou realmente um pouco, mas a experiência, as vivências, no exterior, em outros clubes, praticamente fechei um campeonato com a Chapecoense também, isso foi importante para a minha carreira e para a minha experiência. Então, hoje eu estou, acredito, melhor do que o Vinícius, que passou da primeira vez. E o momento, ele é semelhante, mas eu acho que com muito mais propriedade agora que a gente possa fazer algo realmente forte, porque naquele momento tudo era desafiador. Até a credibilidade era desafiadora naquele momento. E hoje não, você tem a credibilidade. Você tem o caminho, mostrou o caminho e deu certo. Então, na verdade, não é repetir, mas é respeitar aquilo que deu certo e aquilo que a gente sabe que vai dar certo. Então, todos nós sabemos o que deu certo e como tem dado certo o Figueirense esses anos. E a gente vai buscar o que tem feito. Posso até ser repetitivo aqui, mas é trabalho, honestidade, confiança e a união do Figueirense inteiro. A torcida, a direção, comissão, jogadores. Então, é isso que realmente nos vai levar ao ponto que a gente quer. Não, não tem absolutamente nenhuma relação com essa estratégia. É o que a vida nos caminhou para essa situação. Então, a gente tem que estar preparado. Vai ser de forma positiva, eu tenho certeza disso. Eu acho que nós temos que buscar... Todos os adversários são difíceis. Todos os nove adversários querem ganhar do Figueirense, como nós queremos ganhar de todos eles. Então, nós não podemos criar um bicho-papão. Na verdade, nós temos que criar desafios jogo a jogo. Pausadamente, recuperar nossa confiança, reestruturar o time, montar uma equipe. Início de temporada, a gente sabe que isso é difícil, mas jogo a jogo a gente vai reconstruindo esse Figueirense que é vencedor. E aí, naturalmente, a gente vai chegar ao nosso objetivo. 90% já me conhecia, só reafirmei a minha forma de trabalhar, a minha forma de ser, olho no olho, papo reto, toda essa forma. E passar para eles justamente isso, a questão da confiança. O jogador tem que ter uma coisa fundamental, que é a confiança. Quando nós entramos em campo, tem milhares de pessoas de cima para baixo assistindo o jogo. Se você está muito encolhido, tem dúvida do seu trabalho, alguma coisa assim, a coisa já não flui. Então, nós temos que ter essa confiança, temos que resgatar essa pegada, a garra que o Figueirense sempre mostrou. Isso é fundamental para que a gente retorne ao caminho das vitórias. O peso de um nome como o Carlos Alberto, de um jogador que já foi campeão mundial, que esteve no Porto com 18 anos, é um jogador que chama a responsabilidade. Isso que eu quero dele. Agora, com uma consciência maior, porque ele está mais velho, está mais maduro e ele tem que fazer isso para a gente positivamente. Então, temos que usar, não só eu, o Figueirense, o Carlos Alberto, bem fora de campo e muito bem dentro de campo, para que ele possa ser um fator positivo para o grupo inteiro. Eu acho que eu tenho uma vantagem também no sentido de conhecer basicamente toda a equipe da Chapecoense, uma equipe que eu montei no ano passado. Isso tem um certo peso, mas eu não acho tão relevante assim. Agora, o outro aspecto emocional, ele pode ser maior do que esse do conhecimento individual de cada jogador lá. Acredito que sim, que vai ser essa a minha maior contribuição nesse momento. Não, não é especial, é um desafio, um obstáculo, porque a gente tem que estar preparado, né? Eu tive um bom momento lá, mas o meu momento especial tem que ser nesse jogo agora para o Figueirense, independente do adversário que esteja do outro lado. Não, não passou, a gente deu uma pincelada rápida, né? E é isso, eu ainda vou ter tempo, ele está fora desse jogo e a gente vai conversando durante a viagem.